Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Vai, coleguinha, vai, vai, sacaninha E você tudo é lindo, queima de deser Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Chora pra mãozinha, a mãozinha E você é roubada, chora aqui Chora, disse É hoje que eu vou até cair Ai, saquei Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Ai, coleguinha, ai, sacaninha Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é E deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Pega a mãozinha pra cima, pra cima Vai, coleguinha Eu nunca cheiro na garrafa Show!